É preciso acreditar que a vitória chegará, Deus não nos deixa só. É preciso acreditar que a coragem pra lutar, de joelhos é melhor, é melhor de joelhos, é melhor de joelhos, é melhor de joelhos. Amem ao Senhor, não desce, não pare, insista, aporte, prossiga, abraça. Amem ao Senhor, ainda que sobe em palavras, será que Deus sempre muda a alma, a Jesus que morreu. Amém. 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 A palavra de Deus nos diz Em Efésios No capítulo 3 No versículo 14 Nos fala desta maneira Por esta causa Por causa disso Me põe de joelho perante o Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Deus e nosso Pai Deus e o Céu